É o Vidalzinho, ah, é ligado, tá ligado? Oh, esse tio tá foda, m-m-m-m-m-c-t-x É o Bando Lipe Oficial, tá ligado, né? Nós, nós é Bandido 5-7, o terror da pista Ela se molha com o bonde dos terroristas E pente alongado com a peça na cintura Eu sei que ela se amarra no espreio de fiatura Vem Bandida, 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 vem Bandida 5-7, oh, o terror da pista Esqueci aos criados da favela, oh, o terror da pista Praça Hannah, trás Hannah, trás Hannah a cheira quinta Taça Hannah, trás Hannah a cheira quinta Meu cabelo bem cortado, cheirosão, e bem trajado A menina perde a linha e já quer colar do lado O que faço fazer se o meu menino é problemático? Os amigo da boca é putoão treinado Pega a novinha, goza até entre os caralhos Pega a novinha, goza até entre os caralhos Caça rama, caça rama, caça rama, xerepinha Nós, nós é bandido 5x7, o terror da pista Ela se molha com o bonde dos terroristas De pente alongado com a peça na cintura Eu sei que ela se amarra no espelho de fiatura Vem bandida, vem bandida, vem bandida Vem bandida, vem bandida, vem bandida O bandido 5x7, o terror da pista Esqueci as criadas fazendo, o terror da pista Caça rama, caça rama, caça rama, xerepinha Meu cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado A menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Os amigos da boca, é putão treinado Pega a novinha, goza até entre os caralhos Pega a novinha, goza até entre os caralhos Caça rama, caça rama, caça rama, xerepinha Caça rama, caça rama, caça rama, caça rama, xerepinha MC 10G no beat MC 10G Acompanha o beat É o CH do PO, eita É o CH da CO Problema é eu Joga a primeira pra baixo, que o resto é pra cima Ela quer sentir o poder, gosta de adrenalina Tropa do 244, nós não tá pra negócio Rede que eu te boto, na garupa da moto Joga a primeira pra baixo, joga a segunda pra cima Poste story no Instagram, querendo sair na mídia Tropa do 244, onde passa elas pede foto Rede que eu te boto, na garupa da moto Rede que eu te boto, na garupa da moto Rede que eu te boto, na garupa da moto Misturado, para todo Na favela é um macuto De glock quebrou no tudo Deixamos quando a maluca Tá falado na internet Tá fulido mais chico com a mulher Antes eu era casado, mas ela meteu o pão Rede que eu te boto, na garupa da moto Desde que eu te voto, na garupa da moto Desde que eu te voto, na garupa da moto Comprado, vale é tudo, na cadeira é uma conta De rock que foram tudo, de jovem, jovem, jovem Joga a primeira pra baixo que o resto é pra cima Ela quer sentir o poder, gosta de adrenalina Tropa do 244, noi não tá pra negócio Rede que eu te voto, na garupa da moto Joga a primeira pra baixo, joga a segunda pra cima Posto stories no Instagram, querendo sair na mídia Tropa do 244, onde passa elas pede foto Rede que eu te voto, na garupa da moto Rede que eu te voto, na garupa da moto Rede que eu te voto, na garupa da moto Misturado, cara é tudo, na favela é uma culto De rock quebrando tudo, deixando os cana-balucos Afalado na internet, afirma chico mulher Antes eu era cansado mas ela meteu o que Rede que eu te voto, na garupa da moto Desde que eu te monto, na garupa da moto É de que eu te moto A garupa da moto É de que eu te monto, é garopato a moto É de que eu te monto, é garopato a moto É de que eu te monto, é garopato a moto É de que eu te monto, é garopato a moto É mil e raiz enorme porém MC 10G Acompanha o vídeo E rolé pela favela Hoje é o meu plantão, nós nós cancela CPF de comédia alemão Carro preto tá passando, tu sabe que é a gestão A porcenta dela pisca só pra dar pra bandidão Tô tranquilão na favela fazendo a ronda Pedro de Tito espanou a minha responsa Se o band tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra que os criada prepara a tua Aqui a vida é real, nós não tem coisa de ser bandido É fúrgulo de nove, nós picópolis, talarica, adrenalina Aventura é disso, quem não gosta se ela souber que eu sou bandido Ela senta na pera, ela dá o pedaço pra porra, pra foder com os bandidos É você rocker, é grudar, foder com os bandidos Testa, testa de bandido, tem que ter você Testa de bandido, tem que ter você Onde você tinha quem me dança, quem tá aqui com a raça roça Você tinha quem me dança, quem tá aqui com a raça roça Vem sua, vem sua vagabunda, você tá com seu vagabundo Vem sua vagabunda, você tá com seu vagabundo E o que rola é pela favela, hoje é o meu plantão Nós nós cancela CPF de comédia alemão Carro preto tá passando, tu sabe que é a gestão Rabo sentado, ela pisca só pra dar pra bandidão Tô tranquilão na favela fazendo a ronda Pedal de tinta, explodou a minha resposta Se o bandido tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra que os cria tá preparado Aqui a vida é real, nós não tem que ser bandido É fúrgula de nove, nós picotos Talarita, penalina, aventura É disso que ela gosta, se ela souber que eu sou bandido Ela senta na pera, ela dá o pedaço pra porra Pra foder com os bandidos Testa, testa, que bandido, eu toco o tag todo cedo Testa, que bandido, eu toco o tag, tag todo cedo Pode você tinha que me dançar, fica aqui com a roça Você tinha que me dançar na pera Vem sua, vem sua vagabunda, você tá com seu vagabundo Vem sua vagabunda, você tá com seu vagabundo 10G no beat É o c h do b e o Eita, é um c h do z o Tô принимando MC 10G Acompanha com o beat Tragedinho na renta O cabelinho na ré dort A colecinha nóis gênes Mas é o rei dela Ela se aventura e viaja na sacanagem Alombrado, baseado, ela brota na minha parte Me apaixonei pelo novinho quando vi ele se pote Todo trajadinho, com fuzil no pote Pasturado e bem cheiroso, cheio de malote Cabelo na régua, todo de lacoche Me leva pra tua base, hoje eu vou te deixar forte Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Ai que vontade de fuder, tô doida pra sentar pra tudo Pra sentar pra tudo, pra sentar pra tudo Me pegar de jeito, me botar de fato Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado E aí, deixei parceiro, no fim da do mar Vou cachorro, tu é doida Trajadinho, com fuzil no pote Trajadinho, marrendo, cabelinho na régua Com a moleque, nós gente, nós é o rei dela Ela se aventura e viaja, ela sacanagem Alombrado baseado, ela brota na minha pausa Me apaixonei pelo novinho, quando vi ele se pode Todo trajadinho, com fuzil no pote Pasturado e bem cheiroso, cheio de malote Cabelo na régua, todo de la coche Me leva pra tua base, hoje eu vou te deixar forte Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Ai que vontade de fuder, tô doida pra sentar pra tudo Pra sentar pra tudo Pra sentar pra tudo Me pegar de jeito, me botar de fato Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado E ai DG parceiro, mofita do mais Vô cachorro, tu é doida Ei, me se deixe Tu gosta né mãe É que nós tá na atividade Tem noite de dia, me vendo de raidinho Já começa a putaria É baile de bandido É só menino mau Joga, joga essa xerê Pra quem tá de parafó A fuzil no freqüência é burrar Tô me deixando as partes brotar De longe Bora as bala, cabra o cordão E só perguntei É só menino que eu quero falar com mim Está de baile de magidão A sala da floca, essa era do faraó Que a foto está com o dólar, uma bola sujeira É da frasca, ainda que tem a cara de mão Só, 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 só Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Hoje tu me machuca Hoje, hoje tu me machuca Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Agora vem pra segurar Tchop, tchop Bailou me deixando as partes brotar De longe Vai gelo, bintinho, sapatinho É que nós tá na atividade Tem noite de dia Me vendo de raidinho Já começa a putaria É baile de bandido É só menino mau Joga essa xerêca Pra quem tá de parafó Agora a frequência é burrar Tô me deixando as partes brotar De longe Bora as balas Quero contar É só perigão É só menino Que é só do cavalo Com mim Está de velho de marginal Essa era da floca Essa era do faraó Que a porta estompada Lá na bola sujeira É da frasca Ainda que tem a cara de mão Só, 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 só Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Hoje tu me machuca Hoje, hoje tu me machuca Só cadão na minha chota Com a bloca e na cintura Joga na frequência do rádio Tchop, tchop Tchop Mas não me deixando as partes brotar De longe 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 Ele é bipolar Dupla personalidade De dirba Não me quer Vai quer sentar Pra mim Mais tarde Eu sou novinho Eu sou safadinho Eu pego em baixo É do forte Tu sempre levante Vão bora Eu tô chegando, vem pro pódio A caçinha de cera vou descer pra meter forte Eu tô chegando, vem pro pódio A caçinha de cera vou descer pra meter forte Tu é novinho, essa é fadinha As queixinhas no quarto colocadas em ladinho Tu é novinho, essa é fadinha As queixinhas no quarto colocadas em ladinho Eu ganhei um glitinho A caçinha de cera vou descer pra meter forte Tu é pinto, tu é bipolar, senta de frente e encosta Não quer saber de nada, na minha cama ela se joga Tem uma personalidade que me deixa evitado Piranha safadosa, me chama de teu safado Ela é bipolar, dupla personalidade Didi, ela não me quer, vai quer sentar pra mim mais tarde Caralho, eu sou novinho, eu sou safadinho Eu pego e aceto o bote, tu sempre levante Vão bora! A caçinha de cera vou descer pra meter forte Eu tô chegando, vem pro blog A caçinha de cera vou descer pra meter forte Tu é novinho, essa é fadinha As queixinhas no quarto colocadas em ladinho Tu é novinho, essa é fadinha As queixinhas no quarto colocadas em ladinho Acompanha o beat Acompanha o beat Tu vai ver como é que é Robin das safada é sarra no meu pintão E nós é sem sentimento e mande do sem coração Mudaria pra espião é do alto que se alvar e senta Já me sorraram na glock de 30 do Gigi Aguilar Seu passo de palco falou A safada já quer me montar Pedindo pitada de amor E eu sou querendo sarra Seu passo de palco falou A safada já quer me montar Pedindo pitada de amor E eu sou querendo sarra Car, car, é, zarrado de XR e novinha Car, ra, tu, enquadro Arramou das catecinhas Se eu tô loucado Vou pro pai com os cria Pra aliviar a mente é só uma bucetinha Cop, cop, safada Errou só no pico Cude, cude, corgui lá Sem compromisso Seu passo de palco falou A safada já quer me montar Pedindo pitada de amor E eu sou querendo sarra E 10G no beat balançando Rita é brincadeira A tropa sempre avançada E o bonde de XR Se entrar no meu caminho Tu vai ver como é que é Rob das safada É sarra no meu pintão E nós é sem sentimento E o bonde do seu coração Mudaria pra espiar Do alto que se alvar e senta Já me saiu na bloca de 30 Do GG e Aguilar Seu passo de palco falou A safada já quer me montar Pedindo pitada de amor E eu sou querendo sarra Seu passo de palco falou A safada já quer me montar Pedindo pitada de amor E eu sou querendo sarra Car, car, é, zarrado de XR e novinha Car, ra, tu, enquadro Arramou das catecinhas Seu pouco do alto Eu tô voando Vou furtas pra espiar Pra lidar Mente é só uma bucetinha Ropa, rapta safada Enroçar no quinto Cude, cude, corgui lá Sem, sem compromisso Seu passo de palco falou A safada já quer vir e voltar, fingindo pitada de amor E eu tô querendo usar E 10G no beat balançando, o Rita é brincadeira É o Vitaozinho, é o Licka, tu tá ligado Esse tio Will tá foda, hein É o Manolito e Oficial, tá ligado, né MC 10G, acompanha o beat Onde essas blogueirinha vai sentar pros favelados Com o bigodinho de rato e a cara de safado Vou passar no shopping, resgatar a beca nova Excesso de escama do jeito que elas gostam Segui o Vodinho, galha, minha alma nova Tô feliz com a moda, só vou falar Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha bloc nova, cadê eu deixar? Seu Jusador, paro, tem que debochado Perfume novo, pra resolver Então joga sim, checa Esfrega na peça E eu banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar 10G no beat, vai Onde essas blogueirinha vai sentar pros favelados? Com o bigodinho de rato, com o bigodinho de rato e a cara de safado Vou passar no shopping, resgatar a beca nova Excesso de escama, do jeito que elas gostam Tô feliz do Vodinho, galha, minha alma nova Tô feliz com a moda, só vou falar Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha bloc nova, cadê eu deixar? Seu Jusador, paro, tem que debochado Perfume novo, pra resolver Então joga sim, checa Esfrega na peça E eu banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar Então joga sim, checa Esfrega na peça Tu nem banco a festa, pra tu sentar 10G no beat, vai É o CH do B.O. É o CH da Z.O. Problema é que me se deixe Quem não chama não é lembrado Minha mulher me deixou e hoje eu vou baratinar Vou brotar no inferninho que nóis vai tumultuar Desce a carga de Johnny e os litros de ouro de pá Vou ficar muito louco e pegar as putas de lá Hoje eu briguei com a minha mulher, tô afim de tumultuar Tomou a chave do carro, em casa não vou ficar Vou partir lá pro inferninho, hoje eu vou extravasar Pegar as putianas, cachorra puta de lá Pegar as putianas, cachorra puta de lá Pegar as putianas, cachorra puta de lá Quem gosta de sentar Quem fica de enrolar, em cima da vara Putianas em cima, em cima da vara Vai pra churras, cachorra, em cima da vara Quem gosta de sentar Quem fica de enrolar, em cima da vara Putianas em cima, em cima da vara Vai pra churras, cachorra, em cima da vara Hoje eu briguei com a minha mulher, tô afim de tumultuar Vou partir lá pro inferninho, hoje eu vou extravasar Pegar as putianas, cachorra puta de lá Minha mulher me deixou e hoje eu vou baratinar Vou brotar no inferninho, que nós vai tumultuar Desce a carga de Johnny, um litro de ouro e pá Vou ficar muito louco e pegar as puta de lá Hoje eu briguei com a minha mulher, tô afim de tumultuar Tomou a chave do carro, em casa não vou ficar Vou partir lá pro inferninho, hoje eu vou extravasar Pegar as putianas, cachorra puta de lá Pegar as putianas, cachorra puta de lá Pegar as putianas, cachorra puta de lá Quem gosta de sentar Quem fica de enrolar, em cima da vara Putianas em cima, em cima da vara Vai pra churras, em cima da vara Quem gosta de sentar Quem fica de enrolar, em cima da vara Putianas em cima, em cima da vara Hoje eu briguei com a minha mulher tua 10G no bicho, sentinho Ele de novo, bateu o chavo É o W9, tio Chico O bicho eu tô pegando Tu gosta né mãe? MC 10G Na favela tá dominado, mulher pode se enxergar Mas que nós é bandido e é proibido apaixonar Agora só se sentir medo, difícil de se apegar Pronto e pronto nós dá, vai ser lá esperar e o largar É que de plantão nós dá Traficando e o louco aumentando O nosso chefe ele dá Tá felizão, ele tá adorando É que de plantão nós dá Traficando e o louco aumentando Nunca deixa a desejar, nunca deixa a desejar Fortão com os cria Fazendo puta chorar Fazendo puta sorrir, fazendo a boca Arritmar Com o peitão de 30 dias Igualzinho do GT É que de plantão nós dá Fatorando muito, fazendo a gata girar E comendo puta de luz No plantão nós dá Fatorando muito, fazendo a gata girar E aí DG parceiro Fatorando muito, fazendo a gata girar Fatorando muito, fazendo a gata girar Fatorando muito, fazendo a gata girar Na favela tá dominado, mulher pode se enxergar Mas que nós é bandido e é proibido apaixonar Agora só se sentir medo, difícil de se apegar Pronto e pronto nós dá, vai ser lá esperar e o largar É que de plantão nós dá Traficado e o louco aumentado E o nosso chefe ele dá Tá felizão, ele tá adorando É que de plantão nós dá Traficado e o louco aumentado Nunca deixa a desejar, nunca deixa a desejar Fortão com os cria Fortão com os cria Fazendo puta chorar Fazendo puta sorrir, fazendo a boca Arritmar Com o peitão de 30 dias Igualzinho do GT É que de plantão nós dá Fatorando muito, fazendo a gata girar E comendo puta de luz No plantão nós dá Fatorando muito, fazendo a gata girar E aí, DG parceiro Mofi tá demais, o cachorro tu é doido É o CH do BO Eita É o CH da ZO Ela só queda pros canalha que vive a vida sem lei Várias ocorrência e nunca chega a minha vez Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado Tô sempre na mídia com metade mais falado Fazer o que? Se nós tá contando forte Elas gostam da aventura viajar no meu melote Fazer o que? Se nós tá contando forte Elas gostam da aventura viajar no meu melote Brota na base que o meu melote deixa forte Fica na ponta da Glock Senta na ponta da Glock Fica na ponta da Glock Senta na ponta da Glock, fica na ponta da Glock Senta na ponta da Glock, fica na ponta da Glock Senta na ponta da Glock, brota na base que o menor te deixa forte Brota na base que o menor te deixa o furo Essa vida cara, eu já tô viciado Joga a xereca, a calcinha, bota o de lá Quatro minutos de ideia, já é suficiente Ela é novinha, mas já é experiente Dentro de quatro países, sem sentir, sem se revela Então pode sentar, pois maloca de favela Gostosa, safadinha, do cabelo cacheado Ela nunca é natural, ela nunca é imprensado Bota uma da Flu, só pra não ficar alombrado Senta com o baseado, que eu amo, fudei lombrado Senta com o baseado, que eu amo, fudei lombrado Senta com o baseado, que eu amo, fudei lombrado Senta com o baseado, que eu amo, fudei lombrado 10G no beat, safadinho Ela só queda pros canalha, que vive a vida sem lei Várias ocorrem, se nunca chega a minha vez Como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado Tô sempre na mídia, comentado e mais falado Fazer o que? Se nós tá contando forte Elas gostam da aventura, viajar no meu melote Fazer o que? Se nós tá contando forte Elas gostam da aventura e viajar no meu melote Brota na base que o melote deixa forte Essa vida cara, eu já tô viciado Joga a xeré que a pelsinha, boto de lado Quatro minutos de ideia, já é suficiente Ela, ela é novinha, mas já é experiente Dentro de quatro paredes, sem sentir, sem se revela Então pode sentar, pois maloca de favela Gostosa safadinha do cabelo precheado Ela não quer natural, ela não quer imprensado Bota uma da Flu, só pra não ficar lombrado Cê tá co, cê tá co, brasiado Que eu amo, fudo, elombrado Beijinho no beatinho Santatinho